Edson Freire de Paula, que é coordenador administrativo de segurança empresarial da Senibra, conta quais são as medidas de prevenção à Covid-19 que continuam sendo adotadas pela empresa. Então nós utilizamos desde o higienizar as mãos com água e sabão, álcool em gel 70%, uso de máscara, também distanciamentos, demarcações de filas, distanciamentos nos refeitórios, biombos para separar, higienizações, temos os cartõezinhos verde e vermelho, frente e verso, que o usuário da mesa do restaurante já termina a refeição, ele vira ele para o vermelho e segue em frente, aquilo serve de indicador para fazer a higienização da mesa entre um cliente e outro. Os ônibus, os bancos são separados para poder garantir o distanciamento. Pedais, o pedal foi adotado de forma bastante ampla, todo bebedouro de água, toda a garrafa de café, o suco, o suco nos restaurantes, até os temperos nos restaurantes, aqueles molhos saem por meio de pedal. Além disso, funcionários com sintomas leves da Covid-19 são afastados para garantir a segurança de todos. Uma outra situação é de cuidado mesmo, quando tem algum sintoma gripal, mesmo que seja de um familiar, o recomendado é que não se vá trabalhar até que seja feito um diagnóstico mais preciso, para diferenciar se é gripe ou se é Covid, evitando assim também o contágio maior. Edson Freire fala ainda que enquanto a vacina não chegar no Brasil, não podemos relaxar com as medidas de prevenção à Covid-19. Considerando que ainda não temos uma vacina à disposição de todos nós, é muito importante não relaxar com estas medidas. Então, nesse sentido, vamos tomar todos os cuidados, tudo que estiver a nosso alcance, para poder vencer este inimigo até que chegue uma vacina para derrotá-lo definitivamente. A empresa Aperan informou em nota que também continua adotando as medidas de prevenção à Covid-19 para proteger seus empregados, parceiros e comunidade em meio à pandemia. A empresa ainda conta que investiu amplamente na adequação e sanitização de suas instalações, conforme os padrões de distanciamento e higiene orientados pelos órgãos de saúde. E que foram implantadas câmeras térmicas nas portarias de acesso de empregados e um sistema para checagem do uso de máscaras e temperatura exclusivo para caminhoneiros, além da adequação dos restaurantes para garantir o isolamento e segurança dos empregados, entre outras medidas. A Usiminas também informou em nota que, além de uma série de ações externas em apoio às comunidades, a empresa prossegue com home office para parte da equipe e com diversas medidas preventivas nas suas atividades operacionais. E que foi intensificada a higienização de áreas, aferição de temperatura, readequação de refeitórios, controle de lotação dos ônibus, permissão na entrada de bicicletas na usina de Ipatinga, alteração no turno do trabalho, determinação no uso contínuo das máscaras, restrição das reuniões presenciais, entre diversas outras medidas. Repórter Leidiane Soares